Meu, eu não consigo acreditar quem foi a pessoa que fez isso comigo. Eu tô em choque até agora, eu tô de cara até agora, porque a pessoa que fez isso não tem nem um pouquinho de compaixão. E quando eu vi que a minha placa não tava nesse lugar, eu não acreditei, não acreditei que alguém possa pegar a minha placa. De verdade, gente, eu fiquei em choque, eu não tava acreditando nem um pouquinho que alguém fez aquilo comigo. Alguém pegou sim a minha placa escondida. E eu vou descobrir quem foi a pessoa que pegou. Meu, eu não tô acreditando que alguém possa ter pegado a minha placa, porque de verdade. Como que alguém vem aqui no meu quarto, tira a minha placa do lugar, porque, gente, minha placa, ela ficava aqui nesse cantinho. Então, assim, eu queria muito saber quem foi a pessoa que pegou a minha placa, porque, mano, isso é uma coisa muito chata de se fazer, gente. Porque a minha placa é a minha placa, tipo, do meu crescimento, da minha vontade de começar a gravar pra vocês. Tipo, é a minha história, entendeu? Porque eu gravo desde os meus 10 anos. E, cara, eu descobri que alguém pegou a minha placa do YouTube. Isso me deixa muito chateada, cara. Porque, pô, se eu ia gostar que fosse você, isso que eu fico pensando. Gente, eu já chorei muito, muito, muito. Eu não tô acreditando até agora que isso tá acontecendo comigo. De verdade, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Porque a minha placa, gente, ela fica nesse cantinho aqui, ela, literalmente, ó, meu quarto fica todo assim. E minha placa, ela fica aqui embaixo de Letícia e tudo. E fica a coisa mais linda do mundo nesse canto. E, tipo, toda hora que eu olho minha placa, eu agradeço tudo. Porque é uma conquista pra mim, foi muito grande pra mim. Por quê? Foi uma época que eu não conseguia nunca, nunca, nunca bater o meu 100 mil no YouTube. Mas quando eu bati, foi um sucesso. Eu fiquei muito feliz, chorei muito, muito, muito. E, de verdade, eu não tô acreditando que alguém possa ter feito isso comigo. E se eu descobrir que algum dos meus amigos pegaram a minha placa, eles vão ver comigo. Porque, de verdade, eu nunca faria isso com outra pessoa de novo. Porque, assim, eu já fiz isso, já peguei a placa do meu irmão. Só que eu já devolvi a placa, já tava tudo certinho. Gente, tava aqui pensando se foi o Vini que pegou a minha placa. Porque o Vini, ele faz muito isso. Ele pega a placa pra trollar as pessoas. Só que, tipo, mano, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Eu não gosto desse tipo de trollagem. Se for o Vini, eu vou ficar muito chateada com ele. E eu tô pensando que é o Vini. Porque ele... A gente não tá mais junto, né? A gente terminou tudo, tá? Só que aí, ele gosta muito de fazer esse tipo de brincadeirinha. Entende? Então, eu acho que foi o Vini que pegou a minha placa. Eu não sei. Eu não quero esperar isso dele. Porque, de verdade, se for o Vini, eu vou ficar muito chateada com ele. Porque eu não consigo acreditar que uma pessoa consegue fazer esse tipo de brincadeira. Porque esse tipo de brincadeira, gente, pra mim... Eu, Letícia e Ruiz. É uma coisa muito séria, pô. Eu não ia gostar. Eu não tô gostando disso. Porque eu só quero a minha plaquinha num lugar, cara. Eu só quero a minha plaquinha aqui, ó. Aqui. Apenas. Eu só quero a minha placa naquele cantinho. Nesse cantinho eu tô. Porra. E eu só tô pensando na hora que minha mãe descobrir que a minha placa sumiu. O meu irmão descobrir que a minha placa sumiu. Sério, eles vão ficar muito chateados comigo porque eles vão falar que eu não cuidei. Só que a minha placa, ela fica naquele cantinho toda hora. Eu não tiro a minha placa por nada, cara. Eu não tiro, eu não tiro. Então, eu não sei. O que que eu faço? Eu tô perdida. Eu não sei o que que eu faço. De verdade mesmo. Só que eu... Eu não sei. Eu não tô acreditando que uma pessoa fez isso comigo, cara. Eu só quero que... Que essa pessoa se... Apareça, né? Com certeza. Tipo, devolva. Ai, eu não sei. Eu só quero que ela apareça de volta. Porque de verdade, isso é muito chato, gente. Eu tô gravando isso porque eu sempre gravo a minha vida toda. Então, peguei o meu celular e comecei a gravar. Como vocês viram, eu tô gravando com o meu celular. Então, eu gravo tudo pra vocês, de verdade. Eu gravo tudo pra vocês. O que que tá acontecendo na minha vida. E eu tô falando isso porque pra mim não dá pra falar de algum lugar. Porque eu gosto de falar com a internet. De tudo, eu gosto bastante disso. Sempre eu gostei, sabe? Mas... É isso, gente. Eu só queria mesmo que minha placa aparecesse aqui. Vai, é o seguinte. Eu tenho que te contar uma coisa. Só que você não pode ficar brava. E nem preocupada. Já tô preocupada, ué. Oxi. Já tô puta. O que aconteceu? É que... Minha... Minha placa, ela não tá mais comigo. Tipo, ela desapareceu. Não tá mais comigo, entendeu? Tipo, ela sumiu de vista. Não tô... Não tá no lugar. A placa do YouTube? O YouTube não tá mais comigo. Não, não tá. Na verdade, eu queria perguntar se tava... Se tá com você, né? E se você pegou pra limpar essas coisas e tudo, sabe? Tá louca? Eu não peguei pra limpar, mas tirou um pozinho aí. Pus no lugar. Não peguei, não? Você tá louca? Como assim? Eu pensei que você tinha pegado pra limpar. Não. Não. Como assim? Você tá brincando, né? Não, é fato. Tô falando sério. Ah, mentira. Eu tô falando sério pra você. Letícia, mas você tá só pra cá, não. Faz tempo que eu não entro nem no seu quarto. Porque o seu quarto deve estar na bagunça daquele quarto seu. Mãe, mas... É sério mesmo. Seu quarto tá arrumado? Não tá no meio das roupas? Não, ele tá tudo arrumadinho. É sério mesmo? Eu que te pergunto. É sério isso mesmo? Você não cuida das suas coisas, não? Não é que... Ai, não é que eu não cuido. Vamos indo. Não é bom, não. Mas não é que eu... Eu cuido muito bem. Só que a minha placa desapareceu. Então você não cuida nada bem, ué. Como desaparece? Ninguém pega nada no seu quarto, não. Ah, você não sabe? Você não sabe? Parece que meus amigos estão pegando agora. Então eles não são seus amigos, ué. Você ligou pra eles? Não, eu queria saber se foi você primeiro. Que, sei lá, pegou pra arrumar. Tô cuidando dessas coisas. Tem tempo pra isso. É, vai saber. Nem fecha a parte. Nossa, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Não, filho, não. Chegando em casa, eu vou dar uma olhada. Vai estar naquela parte. É, me ajuda a procurar contigo em casa? Não tem que procurar. Ela tá do lado da televisão. Não tá do lado da televisão. Tem uns negocinhos de Harry Potter. Não tá do lado dos Harry Potter. Não tá naquele lugar que fica. Nunca saiu dali. Na parte de vidro. Não tá na parte de vidro. Nunca saiu dali, filho. Tá, mas não tá. Não tá lá. Eu fiquei vendo hoje. Eu não consigo nem fazer a compra direito. Quer voltar pra casa já? Não, vamos... Já tamo aqui. Vamos... Vamos comprar as casinhas que precisa. Vamos rapidinho. E depois a gente vai pra casa. Não dá pra limpar pra limpar. Mas eu perigo ele nem entra no seu quarto. Mas eu tinha certeza que você tinha pegado pra limpar, meu. E limpar o quê? Uma limpar e uma limpar e um corre. E faz tempo que eu não entre no seu quarto. Ai. Não sei, então. Não sei, não sei. Então. É azar. Isso é azar.